Música Rodrigo Boccardi ficou bastante abalado com a saída de Glória Vanique, com quem dividiu por quase 8 anos a bancada do Bom Dia São Paulo na Globo. Nesta quinta-feira, a jornalista anunciou que trocou a emissora carioca pela CNN Brasil. Boccardi escreveu um longo texto de agradecimento pela parceria e admitiu chorar pela partida da jornalista. Foram 8 anos de madrugada falando Bom Dia Juntos. Dividimos muitos sorrisos, algumas lágrimas. Nos provocamos, nos sensibilizamos. Ficamos indignados, cobramos, ousamos, erramos, corrigimos os erros. E informamos, sempre focando na qualidade e na credibilidade. Construímos uma ligação quase que familiar com vocês que estão lendo essas palavras. Que privilégio acordar assim que parceria escreveu no Instagram. A roupa das fotos escondem, mas os ombros de ambos estão calejados por servir de apoio nos momentos mais difíceis da vida de cada um de nós. Misturo choro e sorriso, agora porque sinto a partida, mas celebro a sua conquista por novos desafios continuou. Durma muito até acordar e exiba sua felicidade, mesmo porque de longe vou conseguir enxergar esse sorriso tão largo e contagiante concluí-o. Música 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 Música